Nos últimos dias da Liquida Tudo Mirela Calçados tem a promoção Compre um Par Leve Dois. É só escolher um calçado da promoção que na compra de um par você leva outro de graça. Só a Mirela Calçados faz isso pra você. E tem mais, tudo em até 10 vezes no cartão ou com 60 dias pra começar a pagar. E o primeiro crediário é sem entrada. Comprar um par e levar outro de graça, só na Liquida Tudo Mirela Calçados. Bom de comprar, fácil de pagar.